Continua bastante baixa ali e chove em várias regiões da capital paranaense. Chuva que trouxe transtornos e acidentes também nas rodovias. O Thiago Silva acompanha a situação e traz agora as informações pra gente. De onde você fala, Thiago? Boa tarde, Manu, Evandro. Nós estamos aqui na BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Durante toda a manhã desta quinta-feira choveu e choveu de forma intermitente por aqui. Foi uma chuva muito forte. Por conta dessa chuva, pelo menos três acidentes foram registrados por aqui. O primeiro acidente aconteceu no quilômetro 71. Logo cedo, motorista de um caminhão carregado com pneus, que seguia para o estado de São Paulo, acabou saindo da pista e ele tombou na lateral do contorno leste. Trânsito ficou bastante complicado. Ainda no começo da tarde de hoje, funcionários trabalhavam ali pra liberar a pista. No quilômetro 5 da BR-116, um outro acidente foi registrado. Dois carros acabaram batendo neste ponto, o que deixou o trânsito bastante perigoso. E já quase no limite com o estado de São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal também atendeu ao motorista de um caminhão que saiu da pista e tombou. Por isso, o motorista que transitou durante esta quinta-feira aqui pela BR-116, entre o Paraná e São Paulo, encontrou trânsito perigoso e muita chuva por aqui. Evandro, Manu. Obrigado, Thiago. Já na redação, o Eric Mota agora com mais informações a respeito dos transtornos causados pela chuva. A Coppel trabalhando para restabelecer energia elétrica em residências afetadas pelos temporais no estado, Eric. É, são muitas pessoas sem luz, viu? Só pra você ter uma ideia, chegamos, Evandro, a 167 mil casas sem energia elétrica no Paraná. E neste exato momento, a gente recebeu agora mesmo um boletim novo da Coppel. A situação exata nesse momento no estado é o seguinte, 8.600 pessoas estão sem energia elétrica em Ponta Grossa, 1.900 sem energia em Sarandí, em Londrina temos 1.400 pessoas no escuro, Cascavel, 1.300 pessoas sem energia elétrica, em Apucarana temos 1.300 pessoas também sem luz. Todos esses detalhes estão sendo atualizados agora em tempo real no portal rique.com.br. Agora, Manu, a situação do temporal em todo o estado do Paraná segue pelos próximos dias, né? Segue sim, Eric. A gente já vê aqui na nossa tela o mapa do estado, porque hoje, quinta-feira, a chuva está concentrada aqui, da região dos Campos Gerais para o nosso litoral do estado. E é chuva bastante volumosa, mas esse alerta continua para todo o nosso estado até o próximo final de semana, tá? Aqui a gente vai ver na nossa tela, a gente vai passar para a próxima para você acompanhar, os acumulados de chuva previstos para hoje ainda, que são bastante expressivos, tanto nas cidades aqui da Grande Curitiba, quanto no litoral do nosso estado. Eu vou pedir para o pessoal passar para mim, que o nosso controle não está funcionando aqui, mas a gente tem uma expectativa de mais de 40 milímetros na capital paranaense hoje, também aqui, ó, na região metropolitana também, e mais ainda no litoral do estado. Passou de 10 milímetros, é chuva bastante volumosa sim. E para o final de semana, aí, gente, você já se prepara, hoje é quinta-feira, mas lá no domingo é o principal dia de alerta para todas as regiões. Aqui em Curitiba, a chuva até diminui um pouquinho, tanto na sexta quanto no sábado. As temperaturas também aumentam, e no domingo o acumulado deve passar dos 70 milímetros. É uma chuva muito volumosa, a Defesa Civil já está em alerta, e a expectativa é sim, infelizmente, né, de risco para deslizamentos, para enchentes acontecendo, então a gente tem que ficar bastante alerta aí ao longo do final de semana. Mais uma vez, imagens ao vivo aqui da nossa capital paranaense, região ali do Água Verde, e tempo bastante.